Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil na última quarta-feira, o Ituano agora vai em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista. Contra o Palmeiras, a equipe de Gilmar Dalpozo vai enfrentar a melhor equipe da competição até o momento. Invictos na temporada, o Verdão venceu 10 das 14 partidas que disputou em 2023. Nós temos que fazer um jogo de excelência, jogar o nosso máximo para tentar passar de fase. Então, a palavra é equilíbrio, nem desespero antes e nem euforia agora. Nós estamos felizes por dentro, mas a gente sabe o quanto é difícil jogar com o Palmeiras. E para o duelo de domingo, o Galo de Itu não tem nenhum novo desfalque. Com exceção de Neto Berola, Pacheco e Geovânio, que ainda não atuaram na temporada por conta de lesões, Ituano vai contar com força máxima no Allianz Parque. Em relação ao time titular, Gilmar Dalpozo só realizou uma alteração nas últimas duas partidas da equipe. Contra o Corinthians, Marcelo Freitas foi o escolhido para atuar ao lado de Persson no meio campo. Já contra o Ceará, foi a vez de Lucas Siqueira fazer dupla com o Camisa 7. Assim, um provável Ituano vai a campo com o Jefferson Paulino no gol, Rai Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri na defesa, André Luiz, Marcelo Freitas ou Lucas Siqueira e Eduardo Persson no meio campo, enquanto Gabriel Barros, Paulo Vitor e Quirino formam o trio de ataque. É lógico, nós temos que fazer um jogo de excelência, nós temos que fazer erro zero, fazer um jogo acima do que nós estamos fazendo para conseguir a classificação, a gente sabe disso. Então, a gente vai aproveitar, descansar agora, canalizar a energia e deixar essa energia para o jogo, para fazer um jogo de excelência e procurar passar de fase. A partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras está marcada para o próximo domingo, às quatro horas da tarde. Só um palpite rápido aqui sobre o Ituano, semifinal do Campeonato Paulista. Agora é o Palmeiras, e aí? Batista, aquela história, né, domingo passado, É, o Ituano, já foi longe demais, ia cair, foi para as quartas de final, o Corinthians é o favorito, mas o Ituano, quando ele começa a chegar perto assim, parece que ele cria asas. É um time complicado. Lógico que o favoritismo é todo ele do Palmeiras, mas em 14 o Ituano matou o Palmeiras na semifinal. E sabe o que aconteceu? Derrubou o Santos na final e foi campeão paulista. Era uma outra situação? Era. O Palmeiras era outro? Era. O Ituano era um outro potencial, melhor ou pior? Acho até que melhor. Mas, Batista, é um jogo só, né? Tudo pode acontecer, inclusive, porque tem pênalti se der empate. Então, favoritismo do Palmeiras, mas o Palmeiras que não entra achando que vai jogar com quem a final, vamos escolher quem quer melhor, não entra assim, não. Porque o Ituano é traiçoeiro, o Ituano não é brincadeira e tem título paulista no currículo. Então, em porteira que passa um boi, passa uma boiada. E o Ituano já estourou essa porteira em 2002 e em 2014, sendo campeão paulista. E para você, Thiago? Se cuida aí, Palmeiras. Para mim? É. Palmeiras. Palmeiras vai passar... O Ituano está numa fase extraordinária, hein? Semifinal do paulista. Passou por duas fases da Copa do Brasil. A biscoitou. Palavra ruim essa, né? A biscoitou. Parece que ele está comendo biscoito. Mas a biscoitou 2,1 milhões de reais. A fase é boa!